A gente trouxe aqui no Cidade Alerta, inclusive, o delegado responsável pela investigação. Esse caso teve uma repercussão muito grande, até mesmo para as pessoas ficarem mais espertas com relação à maneira como eles agiam. A Ranielle, que é a mais nova, tem 24 anos, se envolvia com idosos. Em um dos casos, conseguiu extorquir 400 mil reais desse idoso. Isso porque ele era casado, ela mentiu que tinha feito um aborto, que precisava de dinheiro para poder fazer um tratamento de saúde depois do aborto. Enfim, conseguia tirar dinheiro desse homem. E aí a polícia pegou o celular dela e percebeu que ela fazia isso com outros idosos também. A gente tem aí imagens das conversas dela pelo celular. Claro que a gente tampou o nome de um dos idosos ali, mas você vê que o tempo todo ela está falando justamente isso. Você conseguiu falar com ele, ele te respondeu, ele disse que vai passar o dinheiro. E essa conversa dela, nesse caso, às vezes era com a comparsa, que era uma senhora que a ajudava a praticar o crime. Às vezes era com o namorado, Caio, que inclusive é casado também, mas era namorado dela. Às vezes era com um outro homem que a gente percebe ali pela conversa, que a orientava com relação a esses crimes. Enfim, todas essas conversas para a polícia servem como provas. A gente tem também uma mensagem de áudio, uma troca, uma conversa ali que ela teve com esse homem que a orientava. Vamos ouvir de novo esse áudio. E era isso que eles faziam. O Caio, como eu disse, é um homem casado e era amante dela também. Só que esse era mais novo e estava ali envolvido com o crime. As duas mulheres foram levadas para a casa de prisão provisória. A gente tem também imagens exclusivas desse momento em que elas saem aí da DEIC e entram ali na viatura, são levadas para a casa de prisão provisória. Estão aguardando lá, vão ficar ali, foram presas em flagrante. A prisão delas foi convertida para preventiva, ficam ali. E uma das situações, o Silvia, ela dizia que tinha feito um aborto e que estava passando por uma situação de saúde muito difícil depois de ter feito esse procedimento. Aí a pessoa duvidava, o idoso falava, não, mas você está bem, você tem alguma prova de que você está mal, de que você está precisando fazer tratamento de saúde? Ela falava, tenho, tenho termômetro aqui. E a temperatura ali está 39, a gente sabe que é muito alta. Agora, como que ela fazia? Ela botava o termômetro dentro de um copo com água quente. Ela botava o termômetro dentro de um copo com água quente.